Olha, tem dias que a gente não acredita nas coisas que estão acontecendo, né? Só vendo com os próprios olhos pra dizer que é verdade. Mano, o negócio é o seguinte. Tô aqui pra trazer um vídeo de... Lots of fruits. Um vídeo que vocês devem estar me perguntando há muito tempo o que tá acontecendo. O que está alvando, o que está acontecendo. E olha, tem um barco aqui, mano. Primeira vez que eu vou usar um strike aqui não é meu. Peguei e vou embora. E eu vazei. E mano, é o seguinte, velho. Eu vou mandar... Nossa, pensou que o cara me trola ali e pega o strike de volta? Mas o negócio é o seguinte. Vocês estão vendo que tem um nome ali meio estranho? Um cara meio estranho? Eu vou ver se isso é verdade. Ver se isso se verifica, né? Ah, e o cara devolveu, pegou o barco, mano. Aff, que porcaria. Agora eu vou ter que ir voando, tá? Ao infinito e além. Igual diria meu amigo Buslugtur. Bom, mas é o seguinte, mano. Tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Videbloxada que vocês gostam. E, mano, há um tempo atrás, né? Eu gravava com um ser chamado Nicolas, né? Um rapaz de uma blusa verde. Um oclinho. Esse mesmo, que vocês muitos ainda acham que eu briguei com ele e por isso ele não estava mais aparecendo aqui no canal. E hoje eu tô aqui pra trazer toda essa verdade. Eu estou indo ao encontro dessa pessoa porque, tipo assim, vamos dizer que ele tá com dificuldades. Olha, trouxeram um barco pra mim aqui, ó. Ihuuu. Oxi. É o Nicolas? É o outro... Mano, que esquinha é essa, véi? Oxi. Ih, rapaz. É o encontro... É o encontro de lendias. É o encontro de lendas. Meu Deus. Meu Deus do céu. Estou chegando. Deixa eu ver se eu já avisto de longe. Eita, pega. Já tô vendo lá. É verdade mesmo, Moisés. É verdade mesmo. Pera, já vou chegar daquele jeito. Toma. Ai, daqui, rapaz. Tá atirando com a minha cara. Eu não consigo nem andar direito. Oh, e não fale assim. Quero ver, Nicolas. Você acerta um ataque em mim. Vamos ver, vai. Cadê você? Tô aqui, ó. Aqui onde? Calma aí. Eu tô do seu lado, você não tá vendo? Não. Ah, tá aqui. É você aqui? É. Ué, tá de skin diferente, João? Como assim? Ah, é que você tá com o clima agora. Acertei. Não, mas eu fiquei parado, né? Ué, se eu posso acertar, sim. Não tem como não acertar. Eu mal vejo. Tô vendo fotos, infelizmente. Gente, o negócio é o seguinte. Vou explicar a situação. Nicolas, o que aconteceu com você? É... A mentira ou a verdade? A verdade. A mentira, a mentira. Foi raptado por Guaxinim. Me levaram até o mundo do Luffy. A verdade é que me levaram pro Zoro e não pro Luffy. Eu não sei quem é pior. Tô brincando, meu computador foi... Meu computador foi de F. Completamente. Literalmente o computador do Nicolas estragou. Na verdade, tipo assim... O Nicolas, ele tem que ser benzido, né? Tipo, a gente tem que levar ele pra entender o que tá acontecendo. Porque, assim... O Nicolas simplesmente estragou o computador. Ficou todo esse tempo pra esperar o computador arrumar, né? Porque ele levou pra arrumar. O computador voltou. Só que voltou. Tipo assim, antes ele não ligava. Agora ele não funciona. Não é isso. E antes, sim, o Nicolas continuou postando vídeo. Só que o Nicolas, ele postava vídeo na casa do primo dele. De um parente dele. E lá, ele não tinha muito tempo pra poder ficar gravando comigo. Porque lá, tipo assim, ele ia pra gravar vários vídeos pra poder deixar adiantado pra que não faltasse vídeo. E além de tudo, o Nicolas tem toda a rotina dele. O primo dele mora longe. Ele tem, enfim, um monte de coisas pra fazer. E acabava que a gente nunca, tipo, tinha tempo pra gravar. Eu continuei conversando normal todo esse tempo com o Nicolas. Sempre perguntando. E aí, Nicolas, cadê o computador? Cadê isso? Cadê aquilo? E agora ele está com o computador. Só que mesmo assim, ele tá com dificuldade. Porque olha ali o jeito que o bicho tá se mexendo. Pode dizer que eu tô com ele pela metade. Olha ali, olha ali. Não sabe nem o que tá fazendo. Só tá... Ô, mas dá pra tirar um PVP do Braba ainda. Não dá, não? Nicolas. Você quer testar o forte? Dá pra gente tentar um pouquinho, vai. Vai. Tô aqui, ó. Ó, tô andando melhor. Não tô, não? Vai. Bora, bora. Três, dois, um e... Ô, só uma coisa. Calma aí. Pega leve que minha fruta não é da melhor não, viu? Tá, vai. Três, dois, um e... Valendo. Ó, candidato, se eu ganhar, João... Ô, tá de dragon ou é magma isso? É uma dragon. Esse cara tá de barrier. Eu tô. Cara, eu tô me perdendo com o povo aqui. Eu também tô. Tem NPC, tem gente, tem tudo. Quem é quem aqui? É tu que eu acertei? Eu acho que é, velho. É isso aí. Eu não sei mais quem é que eu tô acertando quem aqui, pelo amor de Deus. Eu também não tô mais nem sabendo. Acertei o coleguinho. É não, aí é difícil de tirar, porque o tanto de gente que tem aqui tá complicado a situação. Mas eu já ganhei, ó. Você tá com bem pouca vida. Ah, mas o outro ali me bateu. Ah, mas eu também tô apanhando. Só, mano. Eu vou rebentar esse cara na porrada, velho. Quem? Ô, João. Quem é tu? Calma aí. É você aqui? Eu sou esse aqui. Oi. Toma. Olha lá, mano. O cara já me bateu. Aí vem o Nicolas e me bate também. Aí eu vou morrer. Eu só não vou derrotar, porque senão você vai resetar tudo, vai ir pra longe e não vai conseguir chegar lá. Os caras tá um matando o outro. Não, não, não. Aborte a missão. Aborte a missão. Aborte a missão, porque os caras aí não tem respeito, não. Corre. Na verdade, correr eu não consigo correr, não. Não é a pena que eu tô correndo. Tudo desrespeitoso. Cadê? Pior que eu ainda tô pobre. Não, mas isso daí é algo que não vai mudar por muito tempo. Mas, gente, respondendo as perguntas. Não briguei com o Nicolas. Eu não sequestrei o Nicolas. O Nicolas voltou, né? Voltou, porque a gente não sabe se ele vai continuar. Porque, tipo assim, o PC dele não voltou 100%. E, assim, o PC dele já não era um dos melhores. E ainda perde peça e complica a situação. Mas, eu sei que tem muita gente que fala assim, Ah, João, pera. Calma, isso aqui é o vendedor de haki? Você me encontrou? Onde? Ó, tem um vendedor de haki aqui, ó. Haki verde. Mas, aqui é onde? Cadê você? Deixa eu ver se eu te acho. Aí, acho que eu até achei. Calma aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô sem haki, não consigo ver. Ah, vou conseguir, consegui. Tô aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem pra cá, aqui, ó. Nossa senhora. Olha, quanto mais próximo eu chego das pessoas, mais trava. Qual que você tem um mil de fragmento? É dois mil de fragmento? É mil e quinhentos. Isso daqui é lendário ou alguma coisa assim? Não. Compensa pegar? Olha, só se você quiser ter todos. Eu não quero ter todos. Nossa, os caras estão pegando as casas aqui. Caraca, como é que desapareceu essa casa? É que o cara tá usando a Control. Mas eu não sabia não que a Control fazia tudo isso. Nossa, a Control tu pega, tu corta o lugar e pega. Eu não sabia não. Eu sabia que levantava a barra, como que me contaram. Terando isso. Não, ela corta a casa. Faz umas coisinhas da hora aí. Bom, mas gente, eu queria trazer esse vídeo pra vocês, né? Tipo assim, não sei se o Nicolas vai continuar. Tá? É só pra, tipo, dizer... Eu acho que agora tá mais perto a volta derradeira dele, né? Tirando esses problemas aí que acontecem. Mas eu acredito que logo, logo, no futuro próximo, as coisas se ajeitam. É tudo questão de tempo, família. É tudo questão de tempo. Logo as coisas se ajeitam. Logo as coisas estão ao normal. E logo, logo o Nicolas estará aí de volta. Nicolas, eu não esqueci da nossa batalha, tá? A nossa batalha de milênios, que tipo assim, nunca, nunca, nunca acontece. Sempre é uma coisa, e pior que é bizarro, né? Tipo, quando a gente marcou falando, não, vamos fazer, que o negócio vai acontecer, que isso e que aquilo. Brawl, Nicolas, The Dead, desapareceu, menino. Ai, ai, mas cara, ô, parece que tá até estranho pra mim, cara. Tipo, o Blocks Front, não parece que tá liso do liso? É, o João, sabe o que eu acho que tá me dificultando ainda? O servidor tá cheio, tá cheio da habilidade, tá cheio de NPC, cheio de ataque, e meu PC tá pela metade. Então, tipo assim, o servidor tá estranho pra mim. E o que que acontece? Ó, deixa eu ver aqui, se o pessoal tá falando alguma coisa. É... Quando o servidor, ele não desliga, que o pessoal, tipo, fica muito tempo no servidor, o servidor, ele buga. Então, tipo assim, talvez tu pegasse um servidor limpinho, sem ninguém, aí a história é diferente, entendeu? Ah, João, mas você não sabe o que eu fiz agora. O quê? Ah, mais liso do que nunca. Você diminuiu os gráficos. Não, João, eu já tava, já tava baixo. Ué, mas aquele milagre que tu fez então, meu filho? Usei o Fast Mode, tá tudo na textura só. Ah, não, mas é isso que eu falei. Ufa, nossa senhora. Mas o pior é quando eu clique... Quando eu joguei pela primeira vez, que eu cliquei nisso sem querer, não tinha como voltar, porque não tem como voltar depois que você tira. Só saindo. Peraí, deixa eu... Vou mexer no meu também. Modo leve, pronto. Caraca, tá tão lento que nem carregou tudo. Você carregou duas torres, o resto tá tudo bugado ainda. Caraca, eu não consigo ver nada longe, João. Nossa, que coisa feia. E eu ainda tô lagado. Nossa senhora, até pra mim tá demorando. Eu tô falando pra você, eu acho que é a rapaziada que tá, tipo, usando coisa demais aí. Já deve ter spawnado. Caraca, tá sem terra pra mim. Nossa senhora. Não tem quanto ficou o globinho do mundo do Roblox? Ô, Nicolas, é o crime jogar assim. Bom, mas pra você ter uma noção, eu não consigo nem ver isso. Tipo, se eu for resumir pra você, ó. Se eu usar uma habilidade, se eu usar todos os pulos, desaparece a terra. Não carrega nada. Tá feio. É, Nicolas, tô triste por você. Espero que logo, logo tudo se ajeite. A gente vai tentar um jeito daqui, família. É isso. Queria trazer esse vídeo pra vocês. Eu espero de coração que tenham gostado. Se gostou, faz a boa, mano. Deixa aquele like, se inscreve. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.